Completa de oportunidade. Ah, um bilhão de obesos, né? E o governo, a mídia e os artistas passando pano pra tudo isso. Quero ver quem é que vai cuidar da hipertensão, da diabetes, do Alzheimer, do AVC, de todo mundo aí. Que todo mundo passou o pano pra ficar obeso. Você é linda. Você tá com 150 quilos, 180, você é linda. Aonde? Cheio de doença. Cheio de comorbidade. Aonde é linda? Aonde? Acorda, desperta a sociedade. Não tô falando de beleza, nem de beleza interior, nem da alma. Tô falando de saúde. Saúde. Vou dar um exemplo bem claro pra vocês. Marília Mendonça, eu posso falar dela. Marília Mendonça, ela tinha um estilo de mulher que pesava 140 quilos, 130 quilos. Cabeluda, loirona, fumando cigarro, tomar cerveja, comer pita e daí. Do estilo. Tô cagando pra sua opinião. E ela montou uma legião de milhares de mulheres que imitavam ela. Se vestiam como ela e usavam o grito dela de liberdade pela obesidade, dane-se o mundo. Como um hino próprio, representado pela gigantesca Marília Mendonça. Mas um dia ela apareceu lá na minha clínica. E quando eu cheguei no instituto, ela tava na calçada de moletom, de capuz, toda de preto, como ela se vestia, fumando cigarro, de óculos. Parecia um molecão, um gigantão ali, dando risco. Aí, quando ela subiu pra minha sala, ela ficou sem graça que me viu lá fora fumando. Quando ela subiu pra minha sala, ela já foi logo dizendo. Aquele jeito que quem conhece Marília sabe. Olha só, doutor, não sou igual as suas pacientes, não, hein. Não vim aqui pra ficar bonitinha nem gatinha. Eu quero saúde. Pois não, Marília, sente aí. Vamos bater um papo, batendo papo. Em algum momento a conversa lá, eu tô cansada de cancelar shows. Eu quero saúde porque a coisa que eu mais amo na vida é cantar, Baracate. Eu quero cantar por toda a minha vida. Me ajuda. O que eu preciso fazer pra eu cantar a minha vida toda e diminuir esse número de shows que eu tenho cancelado? Aí, você precisa emagrecer 30 quilos. Aí, eu falei, é como? Você precisa emagrecer 30 quilos, sabe o que é saúde? Então, você vai começar assim, perdendo 30 quilos de gordura. Sua insulina tá estourada, seu triglicérides explodido, seus marcadores inflamatórios estão elevando. Você precisa emagrecer. Aí, ela olhou pra mim meio brava, meio assustada. E o que eu tenho que fazer? Passei um programa de dieta pra ela. Um programa de dieta. Assédio moral, assédio sexual, casamento ruim, sociedade ruim, parentes doentes, prazo, meta, corte, encerrar, fechamento de mês. Sempre foram tensões que o ser humano é capaz de administrá-las. Mas sempre vem uma tensão a mais que estoura a corda. E aí, quando o estoura a corda, você perde o prumo e começa a sofrer pelos pensamentos e libera muito cortisol. Tudo, absolutamente tudo que se comer nesse período engorda o dobro ou o triplo do que engordaria se não estivéssemos submetidos a essa situação de estresse. Porque o corpo entende. Esse cara precisa estar reservando energia. Cortisol alto remete a tudo que você comer. Toda hora que comer, vira gordura. Passei o programa, o carro-chefe do instituto, aquele que emagrece todo mundo. Pois bem. Ela fez um pack de 90 dias e perdeu 20 quilos. Ficou linda, maravilhosa. Depois ela acabou engravidando e errou, se perdeu de novo, veio a pandemia. Mas depois ela voltou a se ajustar, me procurou de novo. E falou que definitivamente ela queria viver o melhor estilo da vida dela. Retomamos aquela primeira dieta. Ela emagreceu mais 10 ou 12 quilos. Agora estava perto do peso ideal. E aí ela viveu de jejum, low carb e praticando exercícios. Você sabe que um monte de mulher se revoltou com ela? Porque ela simplesmente descobriu o prazer da autoestima elevada, do bem-estar, da magreza. Da sensação de quem está leve, de quem está disposto, de quem está mais saudável, de quem tem mais energia. De quem tem um conjunto muito mais saudável. Não só o estético, mas dorme melhor, acorda. E quem acompanhou sabe. Ela começou a usar vestidinhos, usou Dolce & Gabbana, fez nude no sofá. E um monte de mulher xingou e ficou brava com ela. Sabe o que ela respondeu? Todo mundo tem fase. A minha fase com aquilo terminou. Eu me descobri e quero ser a minha melhor versão. Se vocês quiserem, me acompanhem. Se for para vocês ficarem chorando, chorem sozinhas. Eu já estou noutra. Ela, que representava, era líder de um grupo que debochava para isso, só precisou passar por uma experiência pessoal de emagrecer, se sentir saudável, com autoestima elevada, confiança e bem-estar, para entender e descobrir que isso é qualidade de vida. E a partir daí, ela nunca mais abandonou esse estilo de vida. Ela usou da pandemia, reclusa dentro de casa, para fazer do Instagram dela, um Instagram de conscientização, de low carb, jejum e exercícios para melhorar suas vidas. Ela deixou um legado para vocês. Marília, fumadora, bebedora de cerveja, comedora de pizza, andando de moletom, cabeluda, não ligava para nada. Bastou emagrecer e entender o quão bonita ela sempre foi e poderia ser ainda mais. E aí, então, ela se descobriu. Não podia trazer um outro exemplo para vocês hoje. Maravilhosa. O céu está em festa. Deus a abençoe. Já abençoou, abençoou todos nós com a sua vida, a sua presença aqui. Um beijo para a dona Ruth. Um beijo para o Léo, filhinho dela. Um beijo para ela. Vamos lá. Uma senhora aqui me perguntando e desesperada com a sua osteopenia, né? Então, está diminuindo a densidade mineral óssea do corpo dela. Vocês que vão entrar na menopausa têm que entender que o que vocês mais podem fazer, melhor pode fazer para vocês, não é depois da menopausa, é antes. É treinando musculação, usando creatina, os aminoácidos essenciais que eu tanto falo para vocês, para fortalecer seus músculos, seus ossos. E entrarem na menopausa melhoradas. Então, você quer reverter ou ter um osso com mais saúde, você precisa de vitamina D, você precisa de vitamina K2, você precisa de aminoácidos, você precisa de creatina, você precisa de força para treinar força. Você precisa treinar força sobre o seu esqueleto, sobre sua coluna, sobre o seu quadril e suas pernas. Mas é essa força gravitacional exercida sobre elas que vai forçar a renovação dos seus ossos. E aí, então, reverter a osteoporose. Agora, o que muitas mulheres precisam entender é que a maior incidência de osteopenia osteoporosa é em mulheres, porque justamente nas mulheres há uma queda brutal na menopausa da progesterona e de estradiol, que são dois hormônios fundamentais para manterem ativos os osteoblastos e osteoclastos, que são as células que regeneram e que saem e que entram o tempo todo na troca de célula óssea para renovar o osso. Então, manter uma reposição hormonal é fundamental. Fundamental. Então, reposição hormonal, treino de força, suplementação. É assim que você evita chegar na menopausa com osteopenia ou osteoporose, ou reverte sua osteopenia, evitando chegar em uma osteopenia. Água com gás é simples. Toda água com gás, gaseificada na fonte, presta, lógico. O que não presta é você pegar uma garrafa e jogar uma pistola de CO2. E você, que adora beber água com gás, já devia ter aprendido a ler rótulo. Água com gás também tem rótulo. É só virar garrafinha. Olhar para a garrafinha que você bebe. Engraçado que você possivelmente quis encher a cara de água com gás, possivelmente não coloca qualquer lata de óleo no seu carro, não é? Quando você para no posto de gasolina, você dá uma olhadinha na lata, dá uma checada no manual para saber que óleo coloca dentro do seu carro. Mas a água, a água, você está cagando para a água, né? Você bota qualquer água para dentro do seu organismo ou qualquer produto alimentício. Isso é uma das excrepâncias da era moderna. Água gaseificada em fonte natural. Está escrito lá, água gasosa de fonte natural. Ou água gasosa de fonte artificial. Prefira água gasosa de fonte... Quem acompanhou ontem, eu não sabia o que jantar, estava sem fome. Acabei comendo dois hambúrgueres caseiros e uma dose de whey protein. E assim, encerrei o meu jantar com mais uma porçãozinha de uva, porque ontem foram as frutas melancia. Bom, primeiro que queijo curado naturalmente, na maturação natural, o processo de fermentação que acontece no queijo já mata a lactose. Quanto mais maduro, mais gordo, mais amarelo, mais duro o queijo, menos lactose tem. O que é um queijo feito de fazenda, é um queijo natural. Não é aquele queijo que ontem era leite e virou queijo com um monte de aditivo químico e jogaram na geladeira para você e deram uma data de validade. Entende? Tem muita diferença de queijos. E o pão, eu uso um pão caseiro. É feito aqui em casa, uma farinha importada de baixíssima quantidade de glúten, como eram antigamente as farinhas. Eu vou atrás de farinhas mais antigas. Faço um pão de fermentação natural. E essas bactérias, no processo de fermentação natural, predigerem, quebram o glúten numa farinha especial. E assim, eu como um pão. Um pão saudável, um pão que Cristo comeu, tá? Um pão de fermentação natural de uma farinha ancestral. Bem diferente dessa bisnaga congelada que coloca no freezer. Falei bastante de aminoácidos e sim, é possível tomar intratreno. É uma boa... Se você é como ele ou como ela, que ainda não achou a receita no meu feed, estando lá, volta atrás, tecla sobre a hash, que vai cair na receita caldo de ossos e os posts de caldo de ossos. É sobre isso, povô. Vou acelerar, tem um jogo de tênis, nos falamos mais tarde. Agora, voltando para a obesidade, a causa mais comum de obesidade e sobrepeso na era moderna, sem dúvida nenhuma, é o conjunto que eu disse ontem, do sedentarismo e da má qualidade da ingesta alimentar, lógico, mas, acima de tudo, do péssimo gerenciamento do estresse. E, inevitavelmente, má qualidade de sono. O cortisol, que é um hormônio maravilhoso para a nossa sobrevivência, para que possamos ativar o reflexo de luta-fuga e sobrevivemos a situações de adversidade, garantiu a sobrevivência da raça humana até o momento. Entretanto, esse modelo de vida da era moderna, carregado de assédios morais, assédios sexuais, de prazos, parentes doentes, política, todas as ações emocionais mal geridas têm provocado descargas da adrenal e elevadíssimos níveis de cortisol que têm desestabilizado a nossa saúde. Os elevados níveis de cortisol que acabamos liberando por um mau gerenciamento da nossa qualidade de vida liberam muita adrenalina. Essa adrenalina toda liberada gera uma vasoconstrição periférica, então você tem menos fluxo sanguíneo nas extremidades, mãos e pés frios, gelados, ressecados, coru cabeludo mesmo, unha quebra, cabelo quebra, boca libera adrenalina, tensão, adrenalina e você tem muito desgaste físico e é nesse momento que o cortisol está elevado, se você não estiver comendo e precisar de energia, ele vai roubar do seu músculo, ele vai fazer catabolismo muscular, gliconeogênese para roubar energia através do músculo. E toda vez que você come um açúcar, um pão ou uma busca, uma recompensa com algum alimento ou bebida, toda essa energia que entra quando você tem níveis elevados de cortisol se transforma em gordura, porque o cortisol é anabólico para a gordura. Então, um cortisol liberado por longo tempo, porque por curto prazo é saudável para a sobrevivência, por longo tempo, ele é devastador, cai cabelo, cai a unha, envelhece o corpo, envelhece a pele, cai testosterona, perde a qualidade do sono, queima músculo, acumula gordura, desorganiza a sua vida. O cortisol não é culpado, o culpado é o mundo que você vive e a sua incapacidade de digerir suas emoções. Sem o cortisol você não viveria, o cortisol é mais vital do que fatal. Quem está fazendo mal com o cortisol somos nós que não somos capazes de digerir nossas emoções e sentimentos. E então, ativamos o reflexo de luto e fuga, porque a mente confusa e assustada, porque você chora e dói para tudo que acontece na sua vida, como se não bastasse, cria ainda ambientes imaginários da ansiedade pior do que você está vivendo. O cérebro e neurociência não discernindo a imaginação da verdade, construímos uma realidade ainda pior do que aquela que vivemos, imaginando coisas horrorosas, criando assim uma descarga adrenal da suprarenal, de cortisol, causando todos esses danos que aqui referi. Então, nossa sociedade está sem cabelo, envelhecida, com ciclo circadiano alterado e engordado, por conta do descontrole da adrenalina. E é por isso que o jejum, o exercício, regular o sono, o grounding, aterramento, viver o presente, o mindfulness, são terapias cada vez mais importantes diante de um planeta, um mundo em que vivemos num cenário caótico, chorando por ontem, sofrendo por amanhã e não estando presente no atual momento, não vivendo o presente. Estejam atentos, Constelação. Valeu, excelente dia. Ah, eu não achei a pergunta aqui, me perguntaram de Ozempic e essas medicações. Isso aí é entusiasmo só de profissional médico que não sabe cuidar de saúde. Então, tem profissionais especialistas da área de hormônios e outras que nunca souberam cuidar de saúde. Eles mesmos estão doentes. Olha para eles, estão pescoçudo, obeso, tudo gordo, doente. Médicos, na sua grande maioria, estão doentes porque não sabem cuidar de saúde. E aí, então, há uma euforia enorme com a medicação, porque é a única ferramenta que eles sabem cuidar. Não prescrevo essa porcaria, não faz parte da minha rotina. Nossos pacientes emagrecem toneladas sem precisar usar a medicação. É através da alimentação. Alguns pacientes pedem ajuda medicamentosa. Eu prefiro outras do que essa porcaria injetável que causa dezenas de efeitos colaterais horrorosos ao trato gastrointestinal e à saúde mental. Eu não sou entusiasta da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica precisa... A gente tem que agradecer excelentes drogas e antibióticos que estão aí para poder resolver situações críticas. Mas ela não pode resolver o seu casamento. Ela não pode resolver o seu trabalho. Ela não pode resolver a sua obesidade. Não é para isso que a indústria farmacêutica está. E você, que bobo que é, delegou à indústria farmacêutica e ao médico que sentou com você dois minutos sem olhar na tua cara a ideia de ficar espetando um montão de droga na tua barriga acreditando que você vai emagrecer. Porque você é preguiçoso. Você é preguiçoso, não faz nada. Não tem vontade de fazer nada. Tua mente é fraca. Você só quer comer e beber. E se juntar com outros bobos iguais a você. E aí então eu sou o chato louco e o médico que te deu uma injeçãozinha bacana. Vai nessa. Vai espetando a barriguinha. Vai lá se furando todo. Nauseando. Vai. Vai dar tudo certo. Eu fico impressionado que quando eu estava enchendo a cara gordo, sedentário estava tudo bem. Ninguém se preocupava comigo. Mas depois que eu resolvi cuidar da minha saúde correr, pedalar, competir aí tem muita gente preocupada. É que eu bitolei que eu estou exagerando eu não vivo mais. A verdade é que ninguém nunca quer te ver bem. E aí constelação bora cumprir rotina? Bora vai. Primeiro jogo de tênis da semana bora. Quero fazer um jogão com o desafio professor e joga o jogo da sua vida e perde de 6'2 feliz da vida. Como é que o tenista perde um jogo de 6'2 feliz da vida? Eu perdi um jogo de 7'5 na sexta-feira E hoje eu perdi um jogo de 6-2 Eu estou muito mais feliz com esse jogo 6-2 do que 7-5 Não é o resultado É como você jogou É o quanto você conseguiu jogar de bola Eu joguei com o meu professor, ele joga muito mais do que eu Mas eu consegui Imputar meu ritmo, bolas, trocar Fazer umas passadas Não tive dupla falta, aliás uma dupla falta no set inteiro Então joguei bem, me empenhei bem Entreguei bem, venci o jogo Só não ganhei a partida porque ele jogou melhor E o outro, tem jogos que a gente ganha Mas não joga tão bem E não deixa a gente tão feliz Então não é sobre o resultado final Mas é sobre como você performa a sua vida Que vale tudo É curtir o processo Já mostrei pra vocês a minha rotina Meus suplementos Meus aminoácidos essenciais A minha creatina, a minha glutamina Tá tudo aqui Caldinho de ossos Caldinho de vegetal Mais um bom punhado de sal Duas colheres de sopa de azeite extra virgem Assim é meu de jejum Não tá faltando alguma coisa aqui? Ah, agora sim, né? Ainda mais uma saladinha de tomate Adoraria falar do arroz pra vocês hoje Mas tem um prato me esperando Me cobre Bora começar a semana Jejuado, treinado, suplementado Alimentado, almoçado, descansado Energizado, dopaminado Serotoninado, creatinonado Glutaminado Banhado, amado Lavado Azulado Acinzentado Energizado Inspirado Frequência elevada Cuidando bem da qualidade dos pensamentos que eu os pedo Das palavras que profiro Das ações que executo Fazendo boas escolhas Pra colher o melhor resultado possível Tudo é consequência das escolhas que fazemos Desde o pensamento Das palavras Aquilo que comemos ou bebemos Sejamos mais responsáveis pelas escolhas que fazemos diariamente Você sabe que jantar muito tarde não faz bem, né? É por isso que a gente marmita Bora, marmigo Legumes E arroz cozido E congelado imediatamente Para usar no outro dia Então, o arroz é um alimento de alto índice glicêmico Carboidrato de alto índice glicêmico Vira açúcar muito rápido Para atletas e fisiculturistas é perfeito Para quem quer emagrecer É perigoso Quando você pega esse carboidrato de arroz Ou faz e guarda no congelador Imediatamente usa no outro dia Ele tem uma diminuição da sua carga glicêmica brutal Diminui muito a capacidade que esse arroz tem agora Depois de congelado e reutilizado Em virar açúcar no seu organismo Entendeu? Então, bora usar esse carboidrato a meu favor E sem os excessos do pico glicêmico Que só favorece aqueles que querem subir na alta Que são aqueles atletas do fisiculturismo E sem os excessos do pico glicêmico